Atenção pessoal, eu sou o doutor Juanilson Mendes, mais uma vez aqui, dando dicas de matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, que vai ser realizado pela Fundação Sesc Granil. Prepare-se para acabar e parar esse concurso, ok? Então, a nossa dica agora é sobre um assunto que cai em todo o concurso, taxa nominal e efetiva. As duas taxas, elas andam juntas. Por quê? Olha só para cá. Quarenta por cento ao investimento, com capitalização mensal, entendeu? Corresponde, apresenta uma taxa efetiva ao investimento. Então, ele deu o quê? Quarenta por cento, olha para cá, ao investimento, mais valor que a capitalização é minha missão. Então, essa taxa que me dá no período e fala que a capitalização é em outro período, é o que nós chamamos de taxa nominal, beleza? Então, essa taxa é a taxa nominal. Então, a primeira coisa que eu faço, colega, o minestre tem quantos meses? Dois. Quarenta dividido por dois. Então, o quê? Vinte por cento ao mês. Então, pessoal, eu tenho vinte por cento ao mês, mas eu quero saber qual é a taxa efetiva ao minestre, porque ele não me deu a taxa efetiva ao minestre, ele me deu uma taxa nominal. Quarenta por cento ao minestre, mas ele fala que a capitalização era nem salva. Então, na realidade, ele me deu o quê? Vinte por cento ao mês. Qual é a taxa efetiva? Então, a taxa efetiva é aquela taxa que realmente incide sobre o investimento. É a mesma coisa que a gente falar assim, poxa, eu quero perguntar, qual é a taxa de juros? Vinte e quatro por cento ao ano. Então, capitalização mensal. Cada vinte e quatro por cento ao ano, se eu dividir por doze, dá dois por cento ao mês. Se eu pegar agora de mês para ano, eu vou ter um valor muito maior do que vinte e quatro por cento, porque é juros sobre juros. Então, é isso que é, pessoal, a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva é uma taxa composta. Então, se ele me deu quatro por cento ao minestre mais salva para a capitalização mensal, então eu tenho vinte por cento ao mês. Eu quero saber qual é a taxa ao minestre. Taxa efetiva. Quando eu falar em taxa efetiva, você vai usar a regra da taxa efetivamente, beleza? Em juros compostos. Conhece como é que o minestre tem quantos meses? Dois. Então, eu vou fazer de mês para o minestre. Eu não vou simplesmente somar para ela. Eu vou fazer o quê? Vou usar aquele macete. Vinte e mais, a gente está agora. Mais, ó. Dois e mais zero. Pelo de dois e mais zero. Então, eu conto aqui. Quatro. Então, pessoal, essa aqui é a taxa efetiva. Quarenta e quatro por cento ao minestre. Cara, só para você perceber que o assunto é muito fácil, mas eles enrolam bastante. Quando ele falava tirar trinta por cento ao trimestre com capitalização mensal. Então, você já sabe que na realidade tem que fazer o quê? Dividir trinta por três, dá dez porcentualmente. E se ele quiser a taxa efetiva ao minestre, pega dez mais dez mais um vírgula zero, vezes um vírgula zero e no final tem o quê? Vinte e um por cento ao minestre. Essa é a taxa efetiva bimestral. Então, ele pode pegar para você a taxa num período e falar que a capitalização é num período menor. Pela vez que isso acontecer, já sabe que você tem a taxa nominal. É uma taxa só de nome. É uma taxa. É uma mentira técnica. Então, pessoal, o procedimento é isso aqui. Onde eu sigo? Isso caiu nesse concurso, meu amigo, cara? Olha só essa questão aqui do último concurso do Banco do Brasil. Então, preste muita atenção na questão. Então, como é que funciona a questão? O investimento rende a taxa nominal de doze por cento ao ano, por capitalização trimestral. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir doze por três. É isso? Não. Um ano tem quatro trimestres. Então, eu vou dividir o quê? Doze por quatro. Três por cento ao trimestre. Aí, ele quer saber qual é a taxa efetiva. A taxa efetiva anual. Então, ele quer saber qual é a taxa efetiva ao ano. Pessoal, agora, um ano tem quantos trimestres? Quatro. Pessoal, essa questão aqui, além de você ter que usar o marcente da taxa sobre taxa, um ano tem quatro trimestres. Você terá que fazer a aproximação. Porque, primeiro, você não vai usar aquela fórmula que o diabos tem na aula passada, de taxa equivalente. Um mais a maior é igual a um mais a menor é igual a x. Essa regra também vai dar muito trabalho, porque você não vai conseguir fazer. Então, isso aqui é caindo uma prova entre as questões. Quase ninguém conseguiu fazer. Entendeu? Eu estava dando aula em cursinhos em prazer e, de repente, quando chegou com essa questão aqui, começou, mas são quatro períodos. Como é que eu faço? Eu falei, calma. Primeiro você, ele quer um valor aproximado. Então, vamos arranjar algum jeito e fazer essa questão sem perder tempo. Lógico, se eu pegar aqui, 3 mais 3, eu tenho apenas 2 períodos, né? 0,3, 0,3, 0,3. Isso aqui vai dar câmara só. 3 vezes 39. Uma casa, uma casa, duas casas para a esquerda. Então, fica 6,0,9. Tranquilíssimo. Então, essa aí é o que mesmo? É a minha taxa em 2 períodos. Ou seja, deu 6,09. Aí a gente pergunta, se eu tenho 4 períodos e não 2, eu posso, já que eu peguei aqui, para 2 períodos, eu posso usar ele duas vezes. 0,9 mais 0,09. Vai encontrar o quê? 2 períodos mais 2 períodos, são esses 4 períodos aqui. Então, como é que eu faço com isso? Mais 0,06, né? 0,09 vezes 0,09 vezes 0,09 vezes 0,09. Pessoal, fique atento. Essa questão aqui é grande. Esse problema é enorme. Quando é isso que eu faço? Eu posso abandonar isso aqui, assim, abandonar. Então, fica o quê? 0,06 vezes 0,06. Isso dá 4 períodos. Dá 0,36. Tá ficando mais fácil, tá? Quanto é que é 6,09 mais 6,09? Meu Deus, dá 12,18. Quanto é 6,09 mais 8? 4. Ó, 1 da cara. É 5. Tem essa questão aqui, pessoal? Essa resposta? Não, meu Deus, eu tenho 12,55. É óbvio. O valor que eu terei que encontrar era maior, porque eu havia aqui é o quê? Cortado isso aqui, não foi? Então, qual é o valor mais próximo de 12,54? É 12,55. Então, eu tenho isso. Repete. Pessoal, é uma questão de um nível mais alto, mais carinho do imposto urbano do Brasil. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual investimento rende a taxa nominal de 12% com capitalização trinestral. Primeiro, um ano tem quantos trimestres? 4. Você pegou 12 dividido por 4, pelo 3. De trimestre, ele quer agora trazer para ano, porque ele quer a taxa efetiva ao ano. Então, de trimestre, eu vou trazer para ano. Um ano tem quantos trimestres? 4. Então, assim, aquele macete que eu uso de taxa de taxa, você entrava de 2 em 2 períodos. Então, se eu peguei para 2 períodos e encontrei 6,09, eu posso somar 6,09, que é de 2 períodos. O mais 6,09 que é de mais de 2 períodos e um outros 4 períodos. Só que, essa conta aqui, ela é o quê? É impossível no dia da prova. Então, como é impedido aproximadamente, eu posso esquecer essa parte aqui e fazer apenas 0,06. Vê de 0,06. Está quanto? 0,36. Só uma vez mais esse, está isso aqui. O último aluno mais próximo é 12,55. Essa aula não é recomendada para quem perdeu os anteriores. Então, primeiramente, você tem que se situar no espaço. Então, essa aqui é uma dica sobre taxa nominal e objetiva para você que está acompanhando e quer fazer o concurso do Banco do Brasil, que é que vai dar a prova do concurso. Beleza? Muito obrigado. 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 Obrigado.